Eeeh, eeeeh, 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 eeeeh Ai ai, eu, famoso pica-pau, estou aqui assistindo TV Que século de fazer hoje, hein? Deixa eu abrir a porta eeeeh, eeeeeh, eeeeeh, eeeeh, eeeeh, eeeeeh, 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 eeeeh, eeeeeh, 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 eeeeee, eeeeee, eeeeee Olha lá, a casa do leãoço Ali é a casa do leão Ai, ai Será que eu vou aprontar ele hoje? Com ele hoje? Então bora logo Vou aprontar com ele hoje He 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 Ai, ai He he Bora logo Ah, ah Ai Olha aqui a horta dele Vou comer tudo eu acho Ah, sei lá Não sei E pera ai Oi cara Pera ai, quem é você? Pera ai, oi Oi, oi Oi, quem é você? Eu sou o Zeca Urubu E vim aqui destruir você Pica pau Como você sabe meu nome? Eu sei de tudo sobre você E eu vou acabar com você Eu sou Eu sou o Zeca Urubu E vim destruir você Porque você tá irritando Todo mundo aqui Nesse lugar He 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 Mas é porque eu consigo irritar todo mundo He he Fico perturbando todo mundo He 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 Pica pau Agora você vai ver He 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 Quero ver você me pegar seu bobão Não Vem bobão Quero ver você me pegar seu bobão Volta aqui pica pau He 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 Ai Ai Cai aqui Você não vai conseguir me pegar nem aqui Seu bobão He he Volta aqui pica pau Corre bobo, corre, sai daqui seu esqueleto Ehe, ehe, ehe Fixe a porta Cadê esse pica-pau? Eu vou matar ele Ehe, ehe, ehe Ai, ai Ai, ai, xixi Se Zeca, quem é? E qual é seu nome? Ha, ha, me he he He, he, he Meu nome é Zeca Ourobui, para de dar risada Volta aqui, pica-pau Cadê você? Você tá na sua casa? Vou abrir a porta, hein? Vou abrir a porta, pica-pau Eu já sei o que vou fazer Vou jogar uma água na cabeça dele Ele já tá aqui tentando Ele já tá aqui na minha porta Ai, pica-pau, cadê você? Ah, cadê você, pica-pau Ai, o que é isso? Ai Ai, o que é isso? Toma essa Ai, água em mim não Ai Ai, ai Ai Eu vou voltar, pica-pau Você vai ver Eu vou voltar ainda mais perigoso Meu Deus Caraca, eu me lembro que eu tinha confundido Eu roubei as comidas do leão Meu Deus Eu me lembro que eu roubei as comidas do leão Mano Eu nem sei se eu vou perturbar o leão Hoje Ah, que saber Amanhã eu perturbo Porque eu já perturbi muitas vezes Já perturbei ele roubando As hortas Já perturbo Já roubei as comidas do leão Também já é É, eu acho que Já também é É, e é isso Já perturbei ele duas vezes Amanhã eu vou perturbar ele mais Hehehe Só vou sentar aqui pra assistir TV Ai Quebrei a droga no negócio Quebrei Ah, fiz merda Ai, ó Culpa desse negócio aqui, ó Vai Vou ter que colocar Vou ter que pegar outra Sofá aqui Deixa eu pegar esse sofá aqui Ah, toma Quebrei a merda do sofá Sentiria Boa Hehehe Hehehe Eee Pronto Agora eu vou assistir TV Aqui Hehehe Hehehe Eee 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 E...